A gente viu agora há pouco como é que tá a situação no Hemocentro aqui de Maringá, então agora vamos ver qual é a realidade no Hemonúcleo de Apucarana, que também atende muita gente por lá. A Mary Pichelli traz as informações agora aqui no Tribuna. Mary, boa tarde. As doações são sempre bem-vindas, né? Com certeza, Sandra. Principalmente nessa época que fica tudo mais difícil, né? Uma ótima tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Tribuna da Massa. E olha só, Sandra, a gente tá percebendo um ambiente bem vazio aqui no Hemonúcleo de Apucarana. Vai chegando no final do ano, aí as doações vão ficar um pouquinho mais complicadas, né? Então a gente vem até aqui pra fazer aquele apelo pra população, pra quem é doador, pra quem ainda não é, pra poder agendar o horário aqui no Hemonúcleo, porque no final do ano tem atendimento. Tá do meu lado a diretora, a Juliana Petschak. Ju, queria que você passasse pra gente como que vai funcionar essa programação aqui na semana de Natal e semana de Ano Novo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o Hemocentro de Apucarana, ele não para, né? De Apucarana e região. Então nós vamos trabalhar normalmente até o dia 24, até as 16 horas, retornando na segunda-feira normalmente e indo até o dia 30. Então o atendimento nosso só vai parar no dia 24 e o 25 e o dia 31. O horário de atendimento, Ju? É das 8 às 16 horas, com o horário agendado, né? Então a pessoa pode estar ligando 3420-4200 ou entrando no site da CESA e fazendo o seu melhor atendimento, o seu melhor horário. Hoje, o tipo sanguíneo que está mais precisando aqui no Hemonúcleo? Hoje a gente fez a contagem no nosso freezer e estamos precisando muito do O positivo e o O negativo. Então você que sabe o seu tipo sanguíneo e ainda não realizou, né? A mulher pode realizar até 3 doações no ano, o homem até 4 doações no ano e ainda não realizou, vem doar, vem ser solidário porque essa época de dezembro tem muita família que queria e está passando com o ente querido e infelizmente não vai ser possível. Então a gente espera você, doador, que já é nosso doador, você que quer ser um novo doador, vem doar sangue, vem ser estrela de alguém. Maravilha. Obrigada, Juliana. Falou de ser estrela de alguém, Sandro. Seja uma estrela guia de alguém, assim estará salvando vidas. É o que a gente pede para todo mundo para que venham fazer a doação e colaborar com o Hemonúcleo nesse final de ano, Sandro. Uma bela mensagem. Seja uma estrela guia de alguém, assim estará salvando vidas. Resumem esse gesto de doação de sangue. Tem um telefone aí para informações lá do Hemonúcleo de Apucarana, está aí na sua tela. É o 3420-4200, quer mais informações, entra em contato com o pessoal lá e ainda dá tempo para você fazer esse gesto solidário.